E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Liu Deglan e sejam bem-vindos a mais um tutorial. Hoje viemos resolver o problema de você que está aí, preocupado porque não está recebendo as notificações do WhatsApp, as mensagens não estão aparecendo na barra de notificações. Para a gente resolver isso, primeiro nós temos que verificar uma coisa. Para isso vamos em configurações, vamos rolar e vamos em notificações. Notificações, em alguns celulares está apps e notificações. E você vai ver se essa opção não perturbar está ativada. Se ela estiver ativada, você vai desativar, certo? Percebam que já está aparecendo lá em cima as mensagens. Se não funcionou para você, você pode estar vindo no WhatsApp, vem nos três pontinhos do canto superior direito e vai em configurações. Aí você vai em notificações e vai ativar a opção som de conversas. Sons de conversas, a primeira aqui. E coloca aí um som de notificação. Por exemplo, tem vários. E pronto, já vai começar a aparecer aí as notificações, os sons e tudo mais. Mas lembre-se e certifique-se de que o volume tem que estar no máximo, né? O volume do seu celular tem que estar no máximo ou em uma altura que deixe você escutar. Você pode também verificar se o celular está no silencioso, né? Vindo aqui em sons e vibração e está aqui, ó. Modo de som, no primeiro. Modo de som. Aí você vê se está ativado o som ou se está no silenciar. Se estiver no silenciar ou no vibrar, você coloca no som, entendeu? Não deixa nenhum desses dois, só no som mesmo. E o nosso vídeo foi esse, pessoal. Esperamos que você tenha gostado e aprendido. Se gostou, coloca nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Desde já o nosso muito obrigado e até a próxima.